Em primeiro lugar, eram índios da família linguística tupi, se utiliza às vezes o genérico tupinambá ou tupiniquim para designar esses índios que habitavam ali o litoral brasileiro, pegando quase todo o litoral brasileiro. Em primeiro lugar, eram índios que foram descritos e analisados por diferentes cronistas, não apenas cronistas portugueses, mas também franceses, holandeses. A informação que nós temos sobre esses índios vem através dessa documentação. Então, ela vem filtrada pelo olhar desses cronistas. De onde é que vinham esses cronistas? De que lugar eles olhavam? Quais eram os valores que eles traziam? Porque isso vai direcionar o olhar deles. Então, os dados que os cronistas dão, eles têm valor etnográfico, mas, evidentemente, eles têm que ser trabalhados criticamente, porque eles não são dados, digamos, positivos, nesse sentido de que o cronista via com o olhar dele. Sei lá, quando, para citar um exemplo só, o Caminha, lá da Amazônia, que foi o Frei Gaspar de Carvajal, o cronista Dorelana, ele diz que viu elefantes na floresta da Amazônia. E, na verdade, nós hoje sabemos que ele não pode ter visto elefantes. Então, você não pode pegar esse dado como o cronista disse que viu, então tinha elefantes. Quer dizer, você tem que se perguntar o que foi que ele viu. Provavelmente uma anta, um tamanduá que tem tromba. Como não existiam esses animais na Espanha, na Europa, ele colocou o referente mais próximo que tinha. Então, isso é só para relativizar um pouco a informação que traz esses cronistas e que traz a carta do Caminha, que é dada como uma certidão de nascimento no Brasil. E o que é que Caminha viu? O que está escrito na carta? Só para quem ainda não conhece a carta, o que é que ele viu quando chegou na região lá de Porto Seguro? Bom, o Caminha, ele viu, em primeiro lugar, os portugueses fizeram contato com os índios, foi um contato amistoso. Os índios receberam muito bem. Era interessante perguntar o que os índios viram também dos portugueses. Houve um contato amistoso. Os índios foram, digamos, cooperativos. Os índios estavam curiosos também. Para os índios era um mundo novo também. O outro, para os índios, eram os portugueses. O Caminha, então, vendo os índios cooperativos, amistosos, se aproximando para... imitando, inclusive, na missa, se ajoelhando para seguir a missa, vendo o que os portugueses faziam. O Caminha vai descrever, e vendo a nudez também dos índios, ele vai descrever os índios como se estivessem no Éden, no mundo paradisíaco.